E a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, avaliou como positivo o resultado do leilão da BR-050 e informou que o governo vai recolocar em processo de licitação o trecho da BR-262, que liga os estados de Minas Gerais e Espírito Santo após o leilão ter ficado sem interessados. Nós queremos recolocar a BR-262 em processo de licitação. Vamos ouvir todos os setores, ouvir o mercado. O ministro César Borges está coordenando esse processo, já começou as conversas. Eu acredito que muitos daqueles que estavam interessados na BR-050, que participaram do leilão e não tiveram a sua proposta vencedora, podem ser potenciais interessados na BR-262.